Boa noite pessoal, sejam bem-vindos mais uma quarta-feira no nosso horário tradicional 19 horas Estamos hoje aqui dando sequência ao nosso ciclo de laves, professora nossa convidada Mestre Giovanna Almeida já chegou e vamos lá começar Vamos aguardar Boa noite professora Giovanna, tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem Dando mais esse pontapé inicial nesse projeto de laves que começou no início da quarentena, no mês de abril Em que nós fomos participar dessa... As perguntas já estão chegando, mas vou deixar para o momento certo Em que nós nos vimos no mundo nessa situação de pandemia e em situação de distanciamento social Isolamento social é outra coisa, muita gente mistura as duas coisas Mas aqui estamos Professora Mestre Giovanna Almeida, ela é graduada em Ciências Sociais Pela Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG Ela é Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal da Paraíba Membro do grupo de estudos Memórias de Camponeses, Mulheres e Homens O Sertão Paraibano e Trabalhadores Na região do ABC Paulista E hoje nós vamos estar aqui discutindo um tema muito importante, relevante Por que não dizer, o professor Helder também já chegou Polêmico, não é? É empoderador, né? Eu fico muito feliz, professora, quando eu vejo uma mulher empoderada como a senhora Levando essa possibilidade do empoderamento feminino Boa noite, querido, professor Helder Doutor Helder Neves de Albuquerque Uma figuraça que nós conhecemos muito bem, né? Exato E empoderamento, professora, acredito que seja isso, né? E trazer a possibilidade de outras mulheres também se empoderarem, né? A gente vai discutir um tema, como eu estava dizendo, né? Bastante polêmico, dá muito pano para manga Dá muita discussão, no melhor sentido da palavra Prós e contras A gente sabe que, como diz a filosofia, é muito mais do que o maniqueísmo do bem e do mal, né? E você tem muito mais propriedade, porque o seu estudo fala sobre isso, né? Transposição, um projeto desenvolvimentista Primeiro, professora, muito obrigado por ter aceito o convite Você me ouve bem e você me vê bem? Ouço sim, tranquilo Certo Tudo tranquilo Mas antes, eu faço sempre uma pergunta no início e no final para todos os convidados, né? Quem é Giovana Almeida? Então, Giovana, antes de tudo, né? Que é uma mulher que luta para ser reconhecida Quer ser vista em todos os espaços e percebida, como Giovana É uma pesquisadora muito dedicada ao trabalho acadêmico, ao trabalho de pesquisa Antropóloga de carreira acadêmica e de coração E dedicada à antropologia, ao trabalho antropológico e ao trabalho social É isso Excelente definição E é empoderada também, viu? É, empoderar é isso As mulheres precisam saber e precisam ouvir que empoderar é isso É muito mais do que uma atitude, né? Claro Vamos lá, professora O tempo é seu Você tem 20 minutos Porque a gente vai responder as perguntas Que já estão começando a chegar aqui no meu zap, no meu direct Já tem assim Mas você tem 20 minutos para falar do seu tema Que é transposição ao projeto desenvolvimentista A palavra é sua Certo Boa noite a todos Agradeço pela participação de todos Fico muito feliz em saber que tem perguntas É muito gratificante Antes de tudo, de começar mesmo Como você iniciou falando sobre empoderamento Eu quero dizer que essa pesquisa se iniciou A partir de uma professora da Universidade Federal do Campo de Negras Professora Marilda Que trabalhava com camponeses E me levou a campo pela primeira vez Que foi o ano que eu entrei na universidade Então, de 2008 para cá Eu fui ingressada no campo E feito uma pesquisa minuciosa Bem dedicada Sobre o projeto de transposição E os impactos que ele causou Principalmente no sertão paraibano Então, primeiro eu vou falar um pouco Do projeto de transposição Na realidade o nome é enorme O nome do projeto é Projeto de Integração do Rio São Francisco Com bacias hidrográficas do Nordeste Centrofional Exatamente Como o projeto de transposição do Rio São Francisco São Francisco Ou o projeto do Rio São Francisco só E aí a ideia de um projeto É importante a gente saber Que a ideia de um projeto é antigo Ele não é algo novo É um projeto já falado desde a época de D. Pedro Mas aí, quando foi no século XIX Essa discussão, ela ganhou mais força Mas só em 2004 Com o discurso Por isso que é chamado Eu chamo de um projeto de desenvolvimento Isso porque é um projeto de desenvolvimento É um projeto Pensando no desenvolvimento Social, agrícola É um projeto Eu estudei esse projeto Do começo ao fim Várias vezes Para entender nas entrelinhas O que o projeto se propunha É um projeto interessante Porque, diferente de outros projetos Que eu pesquisei Na pesquisa sobre barragens Ele é um projeto Que tem particularidades Diferenciadas em relação aos outros E esse projeto de transposição Ele foi trazido mais à tona Em 2004 Quando houve o debate Em que houve prós e contras Eu acho que vocês lembram Daquele padre que fez um jejum Durante um longo tempo Para que o projeto não acontecesse E as discussões Para que o projeto Entrasse de fato Em discussão E fosse voltado E foi o que aconteceu Inclusive, professora Acho que no São João Em Campina Grande A cantora Elba Ramalho Que é uma multiartista Uma pessoa que Desde muito cedo Falava sobre empoderamento Talvez nem soubesse o que era isso Ela foi muito criticada Inclusive Ficou um bom tempo Sem ver o São João de Campina Grande Porque ela se posicionou Completamente contrário ao projeto E justificou Na sua verdade O que ela achava E para você ter uma ideia De como esse projeto Ele realmente impacta A vida das pessoas Recentemente É que ela voltou A se apresentar em Campina Grande Por causa disso Exatamente E aí houve A intervenção das militâncias Movimentos sociais A população em geral Que se posicionava contra E outros Que se posicionavam A favor Legitimidade É lógico Só que aí surge um discurso O que é o discurso Desenvolvimentista Aquela ideia De que Um sertão seco Precisa de água A população precisa De sobrevivência Esse discurso Ele é muito mais forte O discurso da seca É necessário água Então quem Quem pode trazer água Quem pode trazer água É o rio São Francisco São as águas Não há solução A única solução Viável Naquele momento Seria Transpor as águas Do rio São Francisco E aí ocorre o projeto Em 2004 O projeto Ele é Levado à câmara E é votado E aí Em 2004 Já se inicia as obras No caso aqui O projeto de transposição Ele chega Ele é um projeto Ele é uma obra Eu queria falar um pouquinho Sobre a obra Inclusive Que é um projeto Que ele possui 4.7 quilômetros De De extensão Com dois eixos Leste e Norte Que atinge municípios Do estado da Paraíba Do Ceará Rio Grande do Norte E Pernambuco E no estado da Paraíba Ele é O município O estado da Paraíba É o município Que ele sofreu Mais impacto E teve uma área De extensão Mais atingida Pelo projeto De transposição Na Paraíba O projeto Ele chegou A desapropriar 5 mil No município Aqui da Paraíba Só no município Que foi o município Em que eu dediquei A pesquisa Que é o município São José de Piranhas Que é entre o Ceará E entre o Ceará E Cajazeiras Ele chegou Teve uma extensão De 5 milhões 255 mil Hectares De terras Desapropriadas Uma população Bem considerada Levando 466 municípios Famílias A serem desapropriadas De suas terras Que na realidade Não eram proprietárias A maioria Eram moradores Trabalhadores rurais Que eram moradores De outros De fazendas De grandes locos Que foram desapropriados Então esse município De São José de Piranhas Ele teve É também onde se concentra O maior túnel De De Para transposição As águas De Mauriti A A A outro município É um túnel Extenso É onde também se concentra A maior barragem De água Da América Latina Que é a barragem de Boa Vista Que se concentra Em São José de Piranhas Num povoado Chamado Que é um distrito Do município Chamado Boa Vista E é um projeto Assim Espetacular Espetacular Ousado, né? É Esse projeto Por ele ter uma extensão Muito grande Que é aí onde foca A minha pesquisa É saber como é que Esse projeto atingiu A vida das famílias Eu fiz um levantamento Grande em outras regiões Mas principalmente Na Paraíba Com foco na Paraíba No município De São José de Piranhas E lá em São José de Piranhas Eu fiz o acompanhamento Desde 2008 Quando se iniciou As obras Quando chegou o material Como se deu Primeiro eu vou fazer Um levantamento Uma amostra De como se deu Diferente de outros projetos O projeto de transposição Ele levou em consideração As comunidades Que estavam Morando naquelas terras E que seriam desapropriadas Como um projeto De desenvolvimento Ele leva em consideração Na escrita A população local Mas a população local Ela deixou para ser Deslocada E reassentada Já depois Que se iniciou o projeto Então as famílias Elas foram deslocadas Dos seus filhos Começaram a ser Na realidade A obra começou a ser Construída Antes das famílias Serem Ter um lugar Para reassentar as famílias Já é um ponto Já é um ponto Contradito Já começou os conflitos Aí né Exatamente Porque no projeto Em si Diz que As obras Devem começar Depois que as famílias Foram deslocadas E reassentadas Mas tem uma peculiaridade Que é o Que o projeto De transposição Tem relação a outros Projetos de desenvolvimento Que foi o reconhecimento Da população local Da população Moradora local Sim Ou seja Elas não eram Proprietárias de terra Mas elas tiveram direito A indenização Pelas suas benfeitorias Pela casa construída Pelo que tinha plantado Pelos animais Ela teve indenização Outros projetos Não ocorreram Os projetos de barragem Não ocorreram Indenização Para pessoas Que eram apenas moradoras Ou seja Que não possuíam Os lotes de terra A escritura Dos lotes de terra De fato E de direito De fato E de direito Esse Foi um diferencial Assim Extremamente importante Para o projeto de transposição E vale salientar também Que essa Esse também É uma atividade É uma luta Do MAB Que pediu Que incluísse Essa indenização Obrigado aí Paulo Pelo comentário Presença aí Dos professores Tiago Lima De geografia Professor doutor Tiago Lima Que é do IFPB Professora Adriana Paula Nutricionista E bióloga Helder biólogo Professora Miriam De língua portuguesa Entre outros Que já estão fazendo Excelentes comentários Aqui sobre o seu trabalho Viu Ótimo Ótimo Agradeço a todos Então aí teve Essa particularidade Desse reconhecimento Dessa população Dessa indenização Que permanece Que foi dada Que foi dada no início Do deslocamento O reconhecimento Também Das terras Que foram dadas A essa população Após o deslocamento E o reassentamento Quando essas famílias Foram deslocadas Receberam a indenização E receberam Auxílio Que a gente chama De IPPM Que é um auxílio temporário Para essa população Se manter Durante o tempo Que elas estavam Deslocadas De suas propriedades Que eram famílias Que viviam da roça Que essas famílias Elas receberam A indenização E receberam Esse dinheiro Que recebem Ainda até hoje Diminuiu Mas ainda recebem Porque elas Necessitam Se alimentar Produzir Um incentivo A produção E já estão Nos blocos residenciais Que é um conjunto De casas Construído Pelo governo federal Que foi entregue Em 2016 Para essa população Onde elas foram Reassentadas Nesses lotes Residenciais Cada família Tem um lote De terra A casa E um lote De terra Medindo 50 por 100 Onde eles podem Plantar ali Próximo mesmo De suas casas E receberam Um lote de cerqueiro E um lote de gado O lote de gado Ainda não aconteceu Porque as águas Da transposição Ainda não chegaram No município Mas ele já tem água Porque a barragem Se localiza muito perto Então eles fizeram Uma 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 Transferir a água Da barragem Para as comunidades Através de adutoras Que eles construíram Em cada Vila produtiva Que no caso Aqui da Paraíba Foram construídas Quatro Vilas produtivas Quatro vilas produtivas Rurais A do Cacaré A Irapuá 1 A Irapuá 2 E Uma outra vila Que agora Eu não estou lembrado Não Que é um pouco Mais distante Me perdoe Que eu vou dar Vila Deve estar Justindo Mas Fique tranquila O engraçado Da obra E da sua pesquisa É que todos São nomes Que tem relevância E importância Relacionadas Ao projeto Então não são Escolhidos nomes Aleatórios Isso é importante Que se diga Porque Todos os nomes Relacionados A esse gigantesco Projeto Eles tem O seu significado Tem sim Inclusive Essas vilas E essas VPRs O nome Das VPRs Elas estão Associadas A Os sítios Que eles residiam Ontem Por exemplo A Cacaré Nessa Nessa vila Era o sítio Cacaré Que era Então eles Reivindicaram O nome Cacaré Isso também Foi levado Em consideração No projeto De transposição Porque Lembrar aqui Também Que A atividade A ação Do sindicato Que é o sindicato De São José de Pirantes Sindicato de Trabalhadores Rurais Que teve como representante Principal direta Gerlândia Moraes Ele teve uma participação Bem ativa Diferente É a pergunta Do Paulo Cândido Que você conhece bem Qual foi o papel Do sindicato Dos trabalhadores rurais Essa já é a décima pergunta Mas como ficou aqui E não sumiu Já estou lhe fazendo Pronto Certo E aí O sindicato Ele teve um papel importante Porque ele É quem agiu Como mediador Mas ele esteve direto Ao lado Da população Diferente Que aconteceu com outras obras Que eu vi Inclusive no projeto De transposição Em outros estados Em outros municípios O dos sindicatos Trabalhadores rurais De São José de Pirantes Ele foi à frente Tomou Digamos assim Agidores Da comunidade E levava as reivindicações E aí começaram a fingir As reuniões Para a elaboração do projeto Construção do projeto No município De São José de Pirantes Nos sítios Que é bem interessante Porque não acontecia Na cidade Acontecia a maior parte Das reuniões Nos sítios Trazia a comunidade Para debater O projeto de transposição Então uma das coisas Que eles reivindicaram Com o modelo da casa Que por parte Foram atendidos A forma Que o projeto Ia iniciar Que as famílias Seriam beneficiadas Então houve um trabalho Um trabalho Eu achei um trabalho Muito interessante Do projeto de transposição Em relação A outros trabalhos Em outros projetos Anteriores De desenvolvimento Ele teve De fato Tem problemas Como projeto De desenvolvimento Traz problemas Para as comunidades Não tem jeito Mas ele teve Também um papel Fundamental Incluído Hoje Para essas comunidades Como eu acompanhei Desde o começo Eu via E acompanhava Os moradores Eles viviam Num lugar seco Sem incentivos Do governo Sem ter como Produzir E aí eles recebem Uma terra Que antes Eles não tinham Uma propriedade Porque não era deles Eles eram apenas Moradores Trabalhavam de meia Tinha que entregar meia E ficavam apenas meia E tinham que trabalhar fora Hoje eles são Proprietários Dessas terras Desses lotes Desses lotes Residenciais Rurais E dos lotes De cerqueiro E do lote irrigado E consegue Fazer água Da barragem Para os seus lotes Residenciais E eles já produzem Tem um produtor Esse ano Que ele tirou 150 sacas De milho Só nesse Inverno Pequeno Que teve Só no lote Residencial Fora no lote De cerqueiro E no lote Irrigado Então assim É uma coisa Assim Muita gente pergunta Houve mudança Houve melhora Eu de fora Vi melhora Desde o princípio Quando Quando eles Foram reassentados Eu vi melhora A partir do que eu via Antes De como eles moravam Nos sítios Antes E melhora Depois Mas aí Perguntando a eles Se houve melhoras Como é que eles Se sentem Hoje E eles sentem Uma melhora É lógico Sente saudade Do lugar que morou Porque eram gerações Que moraram ali Gerações Que deram início Naquele território Tem toda uma história É lógico Que tem uma história De vida ali Mas Em termos De Financeiros Digamos assim Hoje Eles vivem Muito melhor Eles vivem Muito melhor Conseguem Produzir mais Conseguem Ter mais Acesso A A Semente Porque eles Recebem o incentivo Do governo Que é um valor Considerado Que é um valor De mil reais É um valor De salário mínimo Para investir Nesse terreno Então houve Compra de cabras Houve compras De semente De aquisição De algumas Ferramentas Agrícolas É lógico Que tem as Imposições De governo Do governo Federal Que sempre Houve Para as Regras De manutenção E de vivência Nesses espaços Em que Também não é uma Coisa assim Que o Estado Impõe E a comunidade Aceita Não Eles procuram Dialogar Porque existe Representantes Nas vilas Produtivas Para intermediar Esse diálogo E que é Também Que constava No projeto De transposição Que era um Representante Das vilas Para que Pudesse Ajudar Essa comunidade A interagir Com os vizinhos Com os novos vizinhos Com os vizinhos Com os parentes Próximos Toda essa Essa coisa De uma vila Agora Porque não é mais Um espaço aberto Tem um espaço fechado Porque as vilas Elas são fechadas Elas possuem cercas A vila Que eu dediquei Mais atenção Que é a Irapuá Elas são Poucas famílias Eram 34 famílias Que conviviam Nesse espaço Então assim O O O presidente Da associação Ele é Para dialogar Com essa comunidade E levar As dificuldades Da comunidade Até Que hoje É o Ministério Da Integração Regional Que antes Era o Ministério Da Integração Nacional Que foi extinto Pelo governo Atual Mas aí Esse representante Eles tem Eles já eram Da comunidade Eles eram Dos sítios Outra coisa Cleber Que eu acho Que é muito importante Salientar Lembrar Que também Da importância Do projeto De transposição É que o projeto Levou em conta Os laços familiares Que a gente sabe Que em sítios Geralmente Que é uma característica Comum A literatura Inclusive Apresenta Que nas comunidades Rurais Geralmente moram Famílias Famílias Extensas Moram O pai O avô Numa casa Ao lado É construída A casa Do filho Que casa E vai construindo Vai construindo E o projeto De transposição Diferente De outros projetos Como eu vi Na barragem Sobradinho Mascardinho Vários estudos Que apresentam Que isso Não foi levado Em consideração No projeto De transposição Eles levaram Em consideração Então quando houve O sorteio Das casas Para os moradores Que foram deslocados E reassentados O projeto De transposição Ele levou Em consideração Quem eram Os parentes Vizinhos Quem eram Os vizinhos Quem possuía Laços Então quando eu Era sorteado Digamos Eu era sorteado Para morar Numa casa Número tal O meu vizinho Era escolhido Por mim Então Ele levou Em consideração Para que também Não houvesse Atrito Não houvesse De certa forma Um abandono Das vilas Para que essa População Ela permanecesse Próximas E unidas E Se reinventando Escrevendo Continuar escrevendo As suas histórias Porque é muito importante A gente se lembrar disso Que é o que trata Meu projeto É dizer que Uma vez Eu ouvi de uma professora Que eu levo Muito em consideração É que A cultura A gente não perde Ela não é uma Bolsinha Que a gente vai Num lugar E a gente esqueceu E dali Ela se perdeu Então Esses laços Culturais Eles Não 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 se perderam Essas famílias Elas foram deslocadas Elas têm suas Letrâncias Elas têm suas histórias E elas Trazem essas histórias Essa experiência Da comunidade Que elas viviam Para as vilas Produtivas E lá Elas se reinventam Elas se recriam Elas reproduzem Algumas coisas Que já Produziam Reproduziam Lá nos sítios E elas Conseguem Se articular Muito bem Se desenvolver Muito bem Nesses novos espaços O real sentido Da palavra Ressignificação Para essas pessoas É como o professor Helder está dizendo Aqui no comentário Os impactos Positivos Da transposição Só quem sabe É quem estudou Trabalhou Ou vivencia Infelizmente Ele continua Aqui no comentário Aqui em Campina Grande Infelizmente Aqui em Campina Grande O pessoal acha O pessoal acha Que só serve Para encher O açui de boqueirão É uma mentalidade Muito tacanha Muito pequena Mas professora As pessoas acreditam Hoje que a terra é plana Professora Então O que a gente pode esperar Inclusive Quando se falou Entrando em uma discussão Um pouco política Quando se falou Inclusive O verdade De que as obras De transposição Foram concluídas Agora Muitas pessoas De lá Reagiram Dizendo Aqui Já foi construído Já foi entregue Em 2016 Quando eu Estive lá Em 2016 Já estava concluída Em São José de Piranhas Na Paraíba No sertão Paraíba Nas obras de transposição Estavam concluídas Com moradores Nos seus lotes residenciais Produzindo Iniciando uma produção Então assim É ilusão Das pessoas acharem Que as coisas Não caminharam Que as coisas Estavam paradas Não estavam paradas Ter os seus problemas Tem A gente está no âmbito político Não existe Interesses Mas que teve benefícios Que tem benefícios Tem trazido benefícios Tem sim Trazido benefícios A gente pode não estar vendo Até porque Eu não vivo De uma produção Aqui no meu quintal Não vivo da agricultura Então para mim Eu vou estar olhando Apenas para o buqueirão Porque nós somos Nós gostamos de viver Num mundo isolado Como se fosse apenas O nosso ali A gente não O ser humano Ele é muito reducionista Por natureza Como diz Nietzsche Ele olha muito Para o seu umbigo Ele é muito narcisista Por natureza O professor Helder Fez outro comentário Aqui importante As transformações Por exemplo No município de Sertânia Em Pernambuco Foram gigantescas Emprego Renda Moradia Condições reais De plantar E produzir De gerar riqueza De gerar renda De gerar independência Professora Quando se fala Em ter uma população empoderada Em ter uma população Independente Isso causa incômodos Professora Não tenha dúvida Porque Isso faz com que As escamas Caiam dos olhos E as pessoas Vejam que elas São capazes Que elas são Inteligentes Que existe potencial Naquela comunidade Então isso Gera Infelizmente Para algumas pessoas Incômodos Porque isso vai cortar Como dizia A minha avó Saudosa Dona Rosa O cortão Umbilical Da dependência Eterna De determinados Setores E determinadas Lideranças Na verdade Pois é E em São José de Piranha Cleber Teve uma particularidade Que São José de Piranha Ela se destaca Em relação Aos outros municípios Que foram Atingidos Pelas obras Da transposição O José de Piranha É um exemplo Das vilas Produtivas De como o projeto Se deu Desde o início E o sindicato Para os trabalhadores Jurados de São José de Piranha Também É um exemplo Em relação Aos outros sindicatos Eu Chamo muita atenção Para o sindicato Porque O sindicato Quando eu procurei Para fazer a pesquisa Desde o início Eu procurei o sindicato Para me auxiliar Em relação Às lideranças As comunidades E eu vi de perto A ação do sindicato Quando chegava Um trabalhador Sem saber O que ia acontecer O que está acontecendo O que a gente faz Como o sindicato Se posicionava O sindicato De imediato Entrava em contato Com os agentes Do Ministério da Integração Em Brasília Para que desse explicações À comunidade Para que viesse Discutir as reivindicações Então é muito importante E em São José de Piranha Eu acho que é muito bacana Isso também Que a comunidade E o sindicato Comunidade rural Principalmente E o sindicato Eles trabalham Em conjunto Estão sempre andando Em conjunto Como deveria ser Exatamente Então assim É bem interessante Esse trabalho Do sindicato Inclusive eu falo Na minha dissertação A importância Do sindicato Em relação Às reivindicações Da comunidade Porque realmente Foi um trabalho Bem importante Do sindicato Mas sem deixar de lado A importância Que o pessoal Do Ministério Da Integração Deu também Às comunidades A atenção Que o Ministério A sensibilidade Que eu acho Que foi muito bacana Essa sensibilidade Em relação À comunidade Ao posicionamento E o que é Que é interessante Porque não era Uma questão De uma comodidade Do trabalhador rural Chegou a transposição Chegou o progresso Então todo mundo Se cala E cruzou os braços De jeito nenhum A população Se levantou Não Como é que vai ser Vai atingir Aonde vai nos atingir O que é que vai nos beneficiar Entendeu Não ficou Não é uma população Que cruzou os braços E ficou aderível Eles lutaram também Pelos direitos Pelo O reconhecimento deles Enquanto Enquanto os trabalhadores rurais Enquanto a reivindicação De onde Para onde queriam ir Porque os lotes residenciais Hoje Foram escolhidos Juntamente com os trabalhadores Que diziam Quando o Ministério Apresentou uma planilha Onde construir As vilas produtivas rurais Os trabalhadores Se posicionaram Não Nós queremos Um terreno Próximo Aonde eram os sítios Para que a gente Não faça Um distanciamento Desse território Tão longo Para que a gente Também possa Interagir Com o local Antigo Porque a barragem Por exemplo Ela fica Num local E ao lado Próximo A barragem Numa área segura Fica As vilas produtivas Algumas das vilas Produtivas rurais Bem próximo Onde já Se localizavam Os sítios Anteriormente Então assim E hoje É uma facilidade Muito grande De acesso A cidade De acesso A escola Vale salientar também Que essa questão De discussão política Por exemplo Dos prefeitos Que alguns prefeitos Não quiseram Assumir as responsabilidades Porque o projeto De transposição Não era uma coisa Só do governo federal Houve uma discussão Com os prefeitos Para que após as obras Após o entrega das vilas Que nas vilas Tem escola Quadra esportiva Tem diversos Tem espaços em comum Então para que os municípios Eles também Se apossassem Eu sou Herbert Historiador Obrigado aqui Pela sua presença Professora Completamos aqui O tempo Porque as perguntas Já estão Pipocando aqui E eu já vou Fazer a primeira Tá? Claro Gustavo Freire Pergunta o seguinte Professora Qual foi O principal Motivo Que lhe levou A fazer essa pesquisa? Então Quando eu fui Para São José de Piranhas Eu fazia pesquisa Com os trabalhadores Rurais Que iam para o corte de cana No estado de São Paulo E quando eu cheguei Em 2008 Que foi a minha Primeira ida a campo Eu me deparei Com uma situação De uma pessoa Que me atendeu Muito mal Porque ela Ela se sentia Ofendida Pelo projeto É uma pessoa idosa Com a chegada Do projeto De transporção Aí aquilo Me chamou Muito a atenção E aí eu disse Por que é Que as pessoas O que é Que está impactando Tanto? Eu como antropóloga Até eu digo Eu quero descobrir O que é Que está impactando O que é Que está incomodando O que é Que está causando Esse revoluço Porque a todo instante A gente ouvia Sobre a transporção E aí eu comecei A fazer levantamento E o que me levou Foi exatamente A compreender Como a comunidade Com a comunidade Elas estavam Elas estavam se Recebendo O projeto De transporção Quais os impactos Na realidade Era quais os impactos No início A ideia Era pensar Nessa ação do Estado Em relação A comunidade Inclusive Eu tenho uma visão Negativa Sobre essas ações Do Estado E aí quando eu Me fiz a pesquisa Eu vi que era Completamente diferente Então foi essa De tentar entender Como a comunidade Estava Se relacionando Com o projeto De transposição Projeto de desenvolvimento No município Interessante Porque geralmente Quando a gente faz Um estudo Geralmente a gente faz Porque a gente Tem alguma coisa Que leva Para esse lado No seu caso Foi exatamente O contrário Você teve Uma mudança De mentalidade De paradigma Ao longo do estudo Muito interessante isso Zaine Quaresma Pergunta o seguinte Professora Giovana Qual o papel Da influência Política Nesse processo De transposição Porque veja Ao contrário Do que a gente Recebe de informações Pela mídia Pela mídia De massa O seu estudo Ele aponta Dados significativos E reais Completamente Diferentes Do que as grandes Redes Falam A respeito Do projeto De transposição Do Rio São Francisco O que você tem A dizer sobre isso Então A gente sabe Que esse projeto Já foi desde o início Interesses políticos Interesses Exatamente políticos Por isso que surgiu O projeto de transposição Eu falei Já existia Só foi em prática A partir de 2004 Com o governo Do Lula E aí Esse projeto Políticos Interesses Continuam Porque a gente percebe Vários políticos Foram contra O projeto de transposição E vários políticos Estiveram lá Nas inaugurações Então são sempre Interesses Porque esse projeto Ele é significativo Para a população Para as comunidades Como eu disse O discurso da seca Ele é muito forte Ele é muito forte Então Quem é que não quer Num lugar onde o lugar É seco Onde não produz Um projeto Que traga água Que traga riqueza Então Isso mexe muito Com a população Que os moradores locais Que foram deslocados Que recebem água E aqueles Que também estão distantes Então isso acaba Tendo uma influência Para a gente Que conhece E sabe um pouco Da interferência política E sabe dos interesses E sabe também Dos benefícios Dos benefícios Do projeto A gente consegue ter Uma dimensão Melhor Mais clara Sobre Essas Interferências políticas Já para algumas pessoas O fato de ter Um projeto de transposição Ah que chegou Água em Buqueirão Como o professor Helder colocou Isso é forte Isso é forte Ah mas está chegando Água em Buqueirão Porque fulano fez Então assim Meu voto é de fulano Fulano fez Fulano concluiu Por isso que tem Esse debate Hoje Quem concluiu O projeto de transposição Fulano iniciou E fulano concluiu Fulano que assim Esse debate Isso é muito Isso é muito forte Isso é muito forte E é lógico que Há um interesse Também da mídia De apagar De fato Quem iniciou Mesmo sendo com interesse político Quem iniciou o projeto Quem de fato Foi olhar Colocou em votação E deu a cara Para bater E disse Vamos iniciar E vamos Construir um projeto É lógico também Que com interesse político A gente também Não pode ser inocente E achar que não existe Interesse Políticos Sem dúvida Infelizmente Vitória Trindade Professora Giovana Ao longo do seu estudo Quais foram as principais Dificuldades e barreiras Que você enfrentou? Assim Eu tive muita sorte Em relação a fazer a pesquisa Porque eu tive apoio Do sindicato Local Eu encontrei uma equipe Do Ministério da Integração Que não se opunha Da informações Eu tive O site Do Ministério da Integração Que desde o início Disponibilizou Os dados O projeto Eu acho que ainda tem Um dia desse Eu ainda fui lá Para ver se ainda estava E tem Na íntegra O projeto de transposição Então eu tive muito acesso O que dificultou Foi no começo Algumas pessoas Que temiam Achavam que eu era Agente do Estado E que eu estava ali Para fazer levantamentos E aí tinha um pouco De dificuldade Porque tinha algumas pessoas Que não aceitavam O projeto de transposição No começo Não conheciam Não sabiam o que era Achavam inclusive Que era outra coisa Então eles dificultaram Um pouco Para dar Para conversar comigo Mas depois Eu fui ganhando A confiança Dessas pessoas Explicando Que eu era uma pesquisadora E que eu não tinha Nenhum interesse Ali A não ser Fazer uma pesquisa De não ter interesse De prejudicar Ninguém De fazer levantamento Da vida pessoal De ninguém Então assim Foi ganhando a confiança Inclusive eu fiquei Hospedada na casa De algumas pessoas Também Muito interessante Eu ainda fico Quando eu continuo Eu continuo na pesquisa Fazendo pesquisa Nos locais Ainda fico na casa das pessoas Eu fico no sindicato Dos trabalhadores rurais Que me dão apoio Na pesquisa E passo o dia Nos sítios Nas vidas produtivas Almoço com as pessoas Converso muito Com as pessoas Mas assim Eu tive muita sorte Em relação Dificuldade Mesmo Não teve Até porque Vale lembrar que Eu acho que hoje Para pesquisa O que mais dificulta É a ausência De incentivo Do governo Porque para mim Foi muito importante A bolsa Do CNPq A bolsa Da Capes Para fazer a pesquisa Para bancar O deslocamento Para bancar A estadia Para bancar Pesquisa mesmo O uso Digamos assim Os meios De fazer levantamento Gravador Essas coisas todas Precisa de Incentivos Toda essa parte técnica Burocrática Do trabalho A gente sabe O quanto é oneroso E que não se faz Do dia para a noite As pessoas não tem ideia Da dificuldade Que o pesquisador brasileiro Tem para desenvolver Uma pesquisa De qualidade No ensino público As pessoas não tem noção Exatamente Tem custos Uma viagem para São José De Tirenhas É 100 reais De ônibus E o deslocamento Todo dia Então assim A bolsa Ela foi O que eu estou dizendo Eu tive sorte Porque eu peguei Em um período Em que tinha bolsa Para todo mundo Então eu tive Acesso à bolsa E tive o acesso Tive o apoio Da comunidade local Para fazer a pesquisa Também Então eu tive muita sorte As dificuldades mesmo Foram só essas iniciais Mas Muito bem esperadas Lucas Debon Ele pergunta o seguinte Professora Durante O O seu estudo Durante a sua pesquisa O que mais Lhe impactou Positiva E negativamente É o Lucas Debon Então O que me impactou A pronúncia do nome É esse mesmo É o que está aqui E quem está aqui É porque as perguntas Eu estou recebendo No meu direct E estou recebendo Também no No whatsapp Quem quiser fazer As perguntas Aqui também Embaixo Nos comentários Também pode fazer Viu Doutor Historiador Pessoal que está aqui Todo da área de humanas E de saúde Que quer fazer perguntas Também pode fazer Suas perguntas aqui Nosso tempo está bem bacana Hoje Bem tranquilo Viu Ótimo Então O que me impactou A princípio Foram Em termos Em relação A saúde Da população Porque as pessoas Mais idosas Elas tiveram Dificuldade De De deixar Seus espaços Seus terremotos A sua casa Então isso me impactou Bastante Porque quando a gente Chegava em várias Casas que eu cheguei Para fazer a pesquisa Eu saía chorando Porque como as pessoas Começavam a relatar A trazer suas memórias Dos espaços Que elas viviam E elas começavam A chorar Então a incidência De depressão Na época Das pessoas idosas Por causa do deslocamento Isso foi mais Impactante para mim De forma negativa Né Mas em compensação Depois Só isso já dá Um outro estudo, né Exatamente Com certeza Eu assim Isso me deixou Teve uma cena Que me deixou Que eu trago um pouco Também na minha dissertação Que é o trecho Que eu falo Que dá a derrubada Das casas Que eu acompanhei E ela me infonde Uma casa Enquanto a família Estava lá na frente Vendo a casa ser demolida E ela chorando Vendo a casa antiga Ser demolida Me deixou Dois dias Arrasada, né Arrasada Assim Caramba Isso assim Para mim foi muito impactante Talvez se você Não estivesse lá Vivenciando isso E você ouvisse Um relato Num livro Por exemplo Que a gente Quando faz um estudo Para as pessoas Terem noção A gente lê Muito Para tentar escrever E referenciar As pessoas Que realmente Vieram antes de nós Para o estudo Só que Vivenciar Estar lá no campo É uma outra história, né Uma outra história Exatamente Isso me impactou Bastante Negativamente Mas Em compensação Depois Reencontrar Essas famílias Já em suas casas Produzindo E eu perguntar A elas Como é que elas Estão vivendo Hoje Se elas Lembravam Porque eu tentei Fazer um vídeo Um filme Pegando essas famílias No lugar Onde elas Residiam Antes Eu levei elas Para os espaços Então assim Hoje A lembrança Que doía E Levou algumas pessoas A adoecer Elas hoje São algumas lembranças E trazem Essas experiências Para os novos espaços Os espaços Da fila Os produtivos Assim Ver essas famílias Bem Hoje Por exemplo Participei De uma feira Promovida Pelo sindicato Dos trabalhadores E a prefeitura De São José de Piranhas Que cada um Levava o que produzir Então ver essas famílias Hoje Com água na torneira Que não tinha Era usada água De cacimbão Em exercícios Ver essas famílias Produzindo Ver essas famílias De certa forma Felizes Em seus espaços Isso é gratificante Assim Enquanto pessoa Enquanto pesquisadora Também Mas assim É gratificante Muito mais Enquanto pessoa Você saber Que houve essa mudança Que houve esse impacto Que foi terrível Do cardeado E adoecer Mas que trouxe Depois Respostas positivas Eu acho que isso Foi bem Foi bem legal Para mim Hoje É bem legal Para mim Saber disso Ter contato Com essas pessoas Ainda hoje E acompanhar O desenvolvimento Dessas pessoas Nesse novo Nesse território Novo É Leve-lhe-laura Pergunta o seguinte Professora Em relação Ao estado Atual Do estudo Que a senhora Faz agora Da sua atualização Como é que estão As vidas Das pessoas Impactadas Por essa obra Na atualidade Então Essas pessoas Por exemplo Eu vou falar Principalmente Do município De São José Piranho Que é o que eu tenho Tenho estado lá Todo ano Uma ou duas vezes Por ano Acompanhando A vida dessas pessoas Mudou significativamente Como eu disse Que elas Residem hoje Em vilas produtivas Rurais Que são compostos Por lotes Residenciais Esses lotes Residenciais Tem uma casa E um terreno Medindo De 50% Então Hoje É possível Ver Essas famílias Utilizando Água na torneira Que trazem Da barragem Quem é responsável É a vila Eles pagam por isso Que ele transporta Essa água Que vem Encanada Então Ver água na torneira É um dos principais Para eles De um benefício E também A produção Hoje É comum Ver em cada casa Cada família Produzindo Feijão Milho Gergelim Que é muito comum Ver essas famílias Também fazendo Venda Desse material Família Que tem alguma Produção De cabra De galinhas Todas as famílias Em quase todas as casas Eu vi galinhas Em uma quantidade Boa Para o consumo E para a venda Assim Ao meu ver Inclusive Também ao ver deles Porque a gente Teve uma live Há pouco tempo Agora Produzida pela UFCG Pelo Centro De humanidade Pela E a gente Fez A entrevista Conversou Diretamente Com as pessoas De lá De São José Teve na comunidade Enquanto 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 Pessoa Eu disse assim Que na pesquisa A gente não consegue Separar Um pouco Acho que Weber Trabalha isso Eu acho Não Que o Weber Trabalha isso Que é A gente A gente não consegue Separar Distanciar O campo E ficar Isento A isso Então Eu me envolvi E é lógico Com pessoas Inclusive Fiz amizades Que tenho até hoje E assim O que eu aprendi Foi que Como pessoa Que as pessoas Conseguem Sabe Dar a volta Por cima Porque o projeto Foi impactante Para o emocional Das pessoas Deixar tudo aquilo Que você tinha Um lugar onde morou Seus pais Onde morou Seus avós Ver aquele lugar Ser demolido Porque elas viram Aqueles locais Serem demolidos E elas conseguirem Se restabelecer Sabe Então assim A garra das pessoas A força De De A resistência Porque Inclusive Eu chamo Na minha Dissertação Isso De resistência Eu digo A resistência De Enfrentar E se reinventar Nesses novos espaços Para mim Foi um aprendizado Muito grande De De ver Essas pessoas Como a gente consegue Se reinventar Não é Eu acho que isso Foi a maior lição Que eu Que eu aprendi Enquanto pessoa Enquanto pesquisadora É um leque De De situações De De ações De coisas Que Que me estimulam Que me fazem Assim É inexplicável Enquanto pesquisadora Assim É inexplicável Em relação De aprendizado Porque a gente Vai para a literatura E a gente vai A gente vai para a literatura O meu trabalho Foi um trabalho De formiguinha Porque o tema Não era esse No início Era sobre os trabalhadores Do corte de cana E aí eu conseguia Desviar Nunca é o mesmo tema Nunca era Fazia a pergunta Sobre os cortadores De cana E o ouvido Em alguém falando Sobre o projeto De transposição E ao mesmo tempo O meu diário De campo Tem anotações Sobre os cortadores De cana E um monte De anotações Sobre a transposição Sobre as pessoas Nome de pessoas Então assim Conseguir fazer Essa ponte Que não se desliga Os trabalhadores Estão ficando Com trabalhadores rurais Inclusive são moradores Da vila Alguns Desses Que foram deslocados Pelo projeto De transposição Então assim O aprendizado é muito O acadêmico Sobre metodologia Sobre interação social Sobre pesquisa Sobre campo Sobre ética Na pesquisa Isso é muito É muito importante Para a gente Que é pesquisador Saber diferenciar Esse Deixar de lado Essa coisa Que não sai da gente Mas saber Deixar ela guardadinha No lugar As emoções Os interesses Pessoais Dois interesses Acadêmicos Os interesses Da ciência Hugo César Faz uma pergunta Bem interessante aqui Professora Qual é a principal Dificuldade Do pesquisador Brasileiro Por que não dizer Do pesquisador Nordestino E da pesquisadora Da mulher Na pesquisa Olha que pancada De perguntas Eu acho que a Andropologia Trabalha isso De uma forma Bem bacana Que é em relação Tipo Eu enquanto mulher É complicado Fazer algumas Ter acesso A algumas informações Na pesquisa Com homens Era muito complicado Eu acompanhar Um trabalho Na roça De um homem E ter o cuidado Para Pensar no que Como eu não iria Provocar um atrito Um ciúme Da esposa Um ciúme De alguém Um falatório Da cidade Como uma cidade Pequena Em relação A pessoa A pessoa Que eu estava Pesquisando Como eu Enquanto pesquisadora Eu não podia Deixar de ser ética Inclusive Para uma fotografia A gente pede permissão Se pode fotografar Se pode estar Naquele espaço E a pessoa Dá autorização Não invadir o espaço Da pessoa Quando fazer uma pergunta Se não queria responder A gente arruma estratégias De depois fazer essa pergunta E depois saber levar Mas eu acho que o desafio maior Do pesquisador É o incentivo Da pesquisa É o incentivo É como eu disse A bolsa É a abertura Dos espaços Para a gente poder Maravilhoso Esse seu canal Dá abertura Para a gente poder falar Da gente poder falar Da nossa pesquisa Falar do nosso trabalho Eu principalmente Eu por exemplo Sou praticamente A pioneira Sobre o trabalho Da transposição Depois de mim A professora Verena Que é daqui da UFCG Que iniciou pesquisa Lá em São José de Piranhas E conheci outros trabalhos Acadêmicos também De outros professores Em Pernambuco Então assim Mas a minha dissertação Já tem sido apresentada Então o meu trabalho Ele foi Eu sou Até o momento Eu fui a pesquisadora Que acompanhou A obra de transposição Desde o começo Desde 2008 Entendeu? De 2008 O que? Dez, doze anos Doze anos De campo Para fazer uma dissertação Inclusive foi Horrível fazer a dissertação No sentido de enxugar Porque se eu fosse trazer Tudo De 2008 Para cá Era muita coisa Da tese de doutorado Da pós-doc Mas assim Acho que o desafio principal Do pesquisador É o incentivo A pesquisa É o reconhecimento A importância Da ciência O incentivo A bolsa Ela é fundamental Para o pesquisador O pesquisador Ele só consegue fazer pesquisa Se ele tiver incentivo Não dá para fazer Por exemplo Eu saia de casa Às vezes eu passava Uma semana Fazendo pesquisa Fora Se eu não tivesse a bolsa Como eu ia me manter Como eu ia fazer Essa pesquisa Ter acesso Ao material Então assim Esse incentivo Ele é Eu acho que ele é Um dos primordiais E essa é a dificuldade Do pesquisador De ter um incentivo A gente vai apresentar Um congresso Quanto é que a gente paga No congresso Mais regional 100 reais É o mínimo É o mínimo Para um graduado Gente Isso é surreal Inclusive existe Debate sobre isso Então assim É exatamente A abertura Para esse debate Da pesquisa De fazer chegar A pesquisa À comunidade À academia Em outros congressos Em outros estados É um incentivo Demanda verba Demanda A gente Para poder dedicar O tempo A gente precisa De um apoio Se não tiver o apoio A gente não consegue É muito complicado Professora Muito obrigado Pelos seus esclarecimentos Eu sei que tem Muita coisa Para você colocar Para fora Porque a quantidade A gente percebe Que você realmente Se apropriou Do que você está falando E você fala Com verdade Você fala Com emoção Muitas vezes Com Da magnitude E da relevância Social Que o seu estudo tem E de ser também Porque não dizer Um estudo inédito Toda vez que a gente Faz um estudo inédito Na academia A gente sofre Uma série de dificuldades Em relação A referências Porque você passa A ser a referência E aí eu passo A fazer As perguntas Agora Vai ficar Infelizmente Muitas perguntas Vão ficar Sem serem respondidas Por conta do tempo Mesmo Mas a gente De antemão A gente Lhe faz o convite Para que você Volte em outubro Para a gente Poder discutir Eu marquei aqui Alguns questionamentos Bem interessantes A respeito da obra Tanto prós Como contras Mas aí Ficam esses minutos Finais Para eu fazer Algumas perguntas Agora são As minhas perguntas Como o seu estudo Ele é inédito Ele é Praticamente Hoje No Brasil Por que não dizer No mundo O seu estudo Ele é a referência Como é para você Em sendo mulher Se sentir hoje Nessa posição De empoderamento De destaque De ser a referência Para estudos Dessa magnitude Na sua área Que é a antropologia Outra pergunta O que é que levou você A se tornar Essa profissional Na área Já que a gente Tem muita gente Aqui assistindo Que vai prestar O Enem Agora Em janeiro de 2021 E precisa Dessa orientação Do que fazer Na vida Que rumo O profissional Seguir E a última pergunta É O que que Você mais aprendeu Nessa pandemia Existe esperança Como é que você vê Esse momento Que a gente está Vivendo aqui Cléber Em relação Ao empoderamento Eu me sinto Gratificada Me sinto Grata Por ter Tido Também a oportunidade De ter Tido apoio De mulheres Que me acompanharam Que me levaram A campo Que serviu como Exemplo De empoderamento Que foi A professora Marilda Que era professora Da UFCG Hoje é professora Do ABC Na Universidade No ABC E da Unicamp Então assim Esses foram Exemplos De mulheres De empoderamento Que eu tive Também da minha família Em relação A minha mãe E assim Isso é gratificante A gente saber E ser reconhecida Porque várias pessoas Subem a minha dissertação Pedem meu trabalho Sabem Fazem perguntas Sobre as nossas Produções Isso é bem gratificante É o que me levou A fazer a pesquisa Em relação Para seguir Essa carreira acadêmica Foi de fato Também uma sensibilidade Que eu tinha Em relação Em relação Ao social Então eu No início Eu queria fazer Serviço social Aí depois Quando eu fiz O vestibular Eu passei Em serviço social Na UEPB E em ciências sociais Na UFCG E aí eu fui Dar uma pesquisada Sobre o que era Cada um E vi Que tinha pesquisas Que me chamavam A atenção Inclusive eu fazia Transcrições Das fitas Da dissertação Da tese doutorada Do meu marido E isso assim Me atraiu Ouvir o diálogo Ouvir as pessoas Isso me deixava Muito atraída E eu resolvi Caminhar para As ciências sociais E quando eu cheguei Na universidade Que eu conheci A antropologia Eu achei Me encantei Pelo trabalho Antropológico Sabe Eu digo assim Que é uma dedicação Ao olhar Um olhar refinado Sobre as situações Sobre a compreensão Do outro Da realidade Do outro Me deixou encantada E aí eu resolvi Me dedicar A isso Em relação A pandemia Se tem esperança É lógico A gente não pode Perder a esperança Eu me senti Impactada Com a pandemia Com as ações Do governo Os ataques À ciência É lógico Como pesquisadora A gente sofre E como pessoa Como ser humano Em relação Aos ataques sociais A gente sempre É abalado Mas assim É unir força Trazer as energias Que a gente não pode E a resistência A gente precisa resistir Né? Estar vivo Estar pesquisando Estar Forte Diante disso que vem Que tenta nos derrubar E a gente se ergue É a esperança É a resistência E a gente não pode A gente não pode Perder a esperança Porque quando a gente A gente joga A toalha A gente está Dizendo que a gente Desistiu Que a gente é fraca E nós não somos fracos Nós temos que estar Erguidos e lutando A ciência precisa de nós Nós precisamos Da ciência E nós precisamos Estar nos reinventando Durante a pandemia Não podemos parar Os trabalhos Não podemos parar A pesquisa Não podemos É lógico Que as dificuldades Tem trabalhos Que realmente necessitam Parar Mas Enquanto pessoa Enquanto pesquisador Nós estamos aí Resistindo Lutando e resistindo Professor Helder Está comentando aqui A transposição Que não é transporta Pela mídia Parabéns pela live Maravilhosa Professora Mestre Giovanna Almeida E eu faço de professor Helder Que é um excelente profissional Um pesquisador De mão cheia E uma excelente pessoa Eu costumo dizer E tenho dito isso Ao longo de todos Esses meses Que eu tenho conversado Com muitas pessoas De áreas Diferentes Diferentes Da minha Que a pessoa Que mais tem aprendido Com vocês Sou eu mesmo A gente Pensa que tem Alguma coisa Para ensinar Para as pessoas E você vê Nesse momento Como um aprendiz Obrigado Pela oportunidade Obrigado Pelo tema Relevante Que tem importância Social E a gente Quer ter Um próximo encontro No mês de outubro Para que a gente Possa falar Inclusive Sobre um tema De uma live Que nós vamos ter Agora em seguida Com o professor Wesley Barro Que vai falar Sobre economia solidária E sobre Aqueles pontos De implantação Do desenvolvimento sustentável Até 2023 Pela ONU Que não deu tempo Para a gente discutir Na quarta-feira passada A gente vai aprofundar Isso hoje E eu quero De antemão Ele convidar também Para a gente discutir isso Só que No foco Da transposição Como é que acontece Se acontece Esses mecanismos De sustentabilidade Nessas regiões Dos estados Do Ceará Pernambuco Rio Grande do Norte Paraíba Por que não dizer Da Bahia Que também foi impactada Porque Toda aquela região Ali Das hidrelétricas A live vai acabar Em 30 segundos Mas Muito grato Pela sua presença aqui Pelo seu interesse Empoderamento E por reconhecer Na sua figura A importância Da mulher A importância Da pesquisadora Da professora Nesses meios Gratidão Eu que agradeço A vocês Obrigada A todos Obrigada Pela importância E a importância